A Península Ibérica A Península Ibérica, há 120 milhões de anos, estava isolada do resto do continente europeu. Era como se fosse uma jangada de pedra, tal como refere a José Saramago em título homónimo. A Península Ibérica tem a forma de uma jangada. Anónimo em português. Essa jangada de pedra estava isolada, como disse, do resto do continente europeu e estava sujeita a várias forças tectónicas que se exerciam durante o Cretácico Inferior. Porquê que eu falo do Cretácico Inferior? Porque estas rochas atrás de mim foram depositadas há cerca de 120 milhões de anos, como disse, num ambiente marinho em que havia avanços e refúgio do mar. Como é que era o ambiente há 120 milhões de anos em termos globais e na Península Ibérica? Nós vivíamos, nós, se vivêssemos nessa altura, teríamos um clima bastante mais quente do atual. A este da Península Ibérica, nós teríamos um grande oceano, o Tetis, que seria bastante quente e que traria, contribuiria com a ajuda dos ventos para grandes raças de ar quente que se desbocariam para este, passando pela Península Ibérica. Como disse há pouco, o Oceano Atlântico estaria a abrir nesse momento, chegariam esses ventos quentes à zona da Península Ibérica e seriam arrastados para a Norte. A Norte, o que nós temos então, que divide estas grandes temperaturas, é a ausência de uma cobertura de gelo. Ou seja, os polos não teriam gelo e o Polo Norte teria, sensivelmente, uma temperatura média de 17 graus. Consequentemente, o derretimento dessas grandes massas de gelo, esse fenómeno contribuiria para o aumento do nível médio das águas do mar. Estes sedimentos que vocês aqui veem são consequência de vários avanços e recuos que o mar, no Cretáceico inferior, sofreu e que deixou registados, por intermédio destes sedimentos de várias cores e várias características, nesses tais momentos de avanços e recuos. O Cretáceico inferior, no Cretáceico inferior, no Cretáceico inferior, no Cretáceico inferior, Legenda Adriana Zanotto